A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou um projeto de lei que restringe o funcionamento de conveniências e tabacarias. Juliana Senna, explica melhor pra gente essa regra. Isso aí, essa mudança ainda não foi definida, mas esse projeto de lei foi aprovado nessa semana na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, junto com mais oito projetos. As conveniências e tabacarias, segundo esse projeto de lei, terão que funcionar exclusivamente das oito horas da manhã até a meia-noite, estando proibidas de abrir fora, então, desse período. Uma outra norma estabelecida nesse projeto de lei é que não poderão ser instaladas mesas e cadeiras na área externa pública. Por exemplo, o que acontece hoje em algumas conveniências e tabacarias é a colocação de cadeiras e mesas nas calçadas. Isso também fica proibido. O consumo de bebidas alcoólicas nas conveniências de Balneário Camboriú também foi proibido nesse projeto de lei. Já nas tabacarias, a restrição é ainda maior. Alimentos e bebidas de qualquer tipo não poderão nem ser comercializados. O uso do narguilê, por sua vez, deverá ser feito nas tabacarias, mas somente no ambiente interno com autorização prévia. Além disso, outro ponto que foi discutido nesse projeto na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú foi a questão da perturbação do sossego, do som alto. O projeto de lei restringe a utilização de som mecânico ou ao vivo nas conveniências e tabacarias, bem como qualquer forma de algazarra e barulho. É o que está descrito aí nesse projeto. O descumprimento da lei acarreta na cassação de alvará e aplicação de uma multa no valor da unidade fiscal do município, que se converte em 1.964, né? A unidade em Balneário Camboriú é de R$ 392,00, ou seja, uma multa bem salgada para quem descumprir. Mas a gente lembra que esse projeto polêmico, ele agora vai para a sanção do prefeito Fabrício Oliveira, para ele decidir se vai sancionar ou não essa lei que restringe as tabacarias e também as conveniências na cidade. Volto com vocês.